Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E galerinha, se você não deixar o like no vídeo agora, o senhor Sasuke vai sofrer uma coisinha Como assim? Como assim, Boruto? Oi tio Sasuke, bom, você vai ter que pedir pra eles deixarem o like, senão você que vai sofrer alguma coisa aí Ah, por que que eu sofreria? Deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito Tio Sasuke, cê sabe o que que é isso né? Sim Seria uma pena Não Tio Sasuke Não, 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 não Tio Sasuke Sai, deixa o like, deixa o like galera Volta aqui tio Sasuke Deixa o like pessoal Tá, deixa eu ver se eu entendi Isso tava nas coisas do Saruto Desde quando ele tem essa foice tripla? Meu Deus do céu, ele nem deve saber de quem que era essa foice Meu Deus do céu, velho Eu só não sei aonde que ele tá tentando Onde que ele tá conseguindo pegar essas coisas? Tá todas essas coisas no meu escritório, na sede do Hokage Ai, alguma coisa aí tem, viu? Eu vou perguntar pra alguém que deve saber uma coisa a respeito disso O que é aquele negócio na base dos Uchihas? Eu vou espiar ele de cima O que que ele tá fazendo aqui? Deixa eu fechar isso aqui antes que o Boruto veja essa coisa aqui dentro Senão ele vai ficar perguntando mil anos o que que é aquela coisa Ai, ai, tá Tudo bem, já tá preparado todas as missão Já tá preparado pra amanhã O que que a gente vai fazer E o Saruto A gente tem que ir atrás daquela coisa Mas eu não sei se a gente vai achar aquilo Só, só indo até lá Pra saber Oi, Boruto Que história é essa? Que que é isso? Não, para de tentar quebrar isso aí E que que é isso? Ai, ai, ai Então, né É que tem que ter meio que Ah, eu vou explicar Desculpa, mas o que você veio fazer aqui? Eu vim perguntar pra você Que história é essa do seu neto Barra meu filho Tá conseguindo pegar itens lendários Lá na minha sede do Hokage Não tem nenhum item lendário lá Ah, não tem nenhum item lendário? Não Nenhum? Não Então, por que que eu encontrei isso Nas coisas do Saruto? Ah, o Saruto deixou Ah, o Saruto deixou isso lá Você sabe o que que é isso, né? Sim, a foice tripla Do Hidan Você sabe que é um membro muito forte da Akatsuki Que derrotou o mestre do Shikamaru Tinha Não vou dar isso pra você, não Como não? É meu, vai É É o que? É daqui Por que que eu daria pra você? Ah, eu Eu tenho que guardar isso Você quer falar Você Eu não vou te dar Até você me falar O que que tá acontecendo Tá Se eu te mostrar o que tem aqui dentro Você me dá? Depende Como assim depende? Depende o que tiver dentro Vai É coisa boa Não é coisa ruim Então abre primeiro Ai, tá Aqui Agora eu consigo entrar Tio Sasuke Por favor Respira fundo Me fala Que isso não é O que eu tô pensando É Você sabe que isso É o Tenseigan de Hamura Sim Ah sim Foi restaurado recentemente Daí eu tive que tirar de lá Por uma coisa muito importante Sabia que existia seguidores ainda E parentes dos Ototsukis lá? Lá onde? Vocês não me contam Nada Eu vou suspender Na base da lua Do Tsutsuki Eu vou suspender você e o Saruto Não Não ouse Eu vou suspender você e o Saruto Vocês não me contam nada Me dá aqui agora a foice Não vou te dar a foice Por quê? Porque é minha agora Não Você quer que eu use ela em você? Não Então deixa ela comigo Tá, e por que essa base aqui? É uma base feita daquele material do Shubaku Tensei, sabe? Tá, a base serve pra proteger o Tenseigan de Hamura, beleza E também as armas lendárias que a gente consegue Como assim armas lendárias que a gente consegue? Que eu e o Saruto tamo ali atrás, sabe? Tipo essa Você sabe que isso tava no meu escritório, né? Mas é meu agora É seu? É É de Konoha Meu É de Konoha Sai com essa lâmina aí Ai meu Deus do céu Que vontade de fazer Mesma coisa que o Hidan fazer com essa foice em você Olha Eu só um pouquinho, vai Só pra descontar um pouco com ela, vai Não, sai daqui Sai daqui Olha que eu vou contar pro Naruto Vai contar o quê pro Naruto? Você fica pegando a espada do Hidan e quer ser o Hidan Ai, tio Sasuke Por que que vocês querem os itens lendários? E por que que você tem o Tenseigan de Hamura aqui? É Coisas que tão acontecendo A gente tem que enfrentar um inimigo E precisamos reforçar o Konoha Tá, agora que eu derrotei o Konoha Sabe que eu posso te ajudar Por que que vocês não me contam isso? Ah, é porque você é muito culpado como Hokage, entendeu? Ah, muito culpado como Hokage? É Ah, e o conselheiro do Hokage tem que fazer quase a mesma coisa que o Hokage E ele não tá fazendo! Ah O que que você fez? Nada O que que você fez? Ai, ai, ai Para, Boruto Ai, tio Sasuke Você só tá me irritando, juro Não, então agora você vai descontar toda a raiva em mim Eu vou Não, tu para com isso, Boruto Ai, meu Deus do céu Tá Agora que eu derrotei o Kawaki e tudo mais Eu acho que eu tô meio que livre de muita coisa Sei lá, vou ter mais tempo pra mim Mais tempo pra Sarada Ah Verdade O que que é verdade? Quanto eu tenho mais tempo? Meus parabéns Ei, mas me diz uma coisa Eu não sabia que você ficava tão perto da Sarada assim Meus parabéns pelo que? Pelo filho novo que você vai ter Hã? O novo filho Que novo filho, Sasuke, não viaja? A Sarada está grávida Isso não é possível É Tio Sasuke, eu não falo com a Sarada tem dois meses já Dois meses? Nenhuma vez Eu não converso com ela faz, tipo, dois meses Que eu não converso com ela Agora eu vou voltar a conversar com ela Porque ela tá normal Eu acho, né Eu espero que seja normal, mas Não Você Não é meu Tá falando sério isso? Tô Por que que eu ia emitir uma coisa tão séria dessa? Agora, o que aconteceu, será? Calma, você tem certeza que ela tá grávida? Sim Certeza? Sim O médico te deu certeza absoluta? Absoluta Isso não é possível Vamos no hospital, vem aqui Meu Deus Mas, mas Boruto Isso não é possível Vamos no hospital, Sasuke Tá Não é possível isso Eu não converso com a Sarada faz meses E Meu Deus Isso não é possível Não, não, não Isso não tá entrando na minha cabeça Não tá fazendo lógica na minha cabeça uma coisa dessa Ai, meu Deus do céu Ai Eu vou demitir esse médico Ele deve tá errado Ele deve tá errado Não, não Boruto É verdade Não, não Ele deve tá errado Ele deve tá errado Não é possível não Calma, 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 calma Calma, calma, calma Cadê o... Qual foi o médico que falou isso pra você? Ai, foi... Foi esse aqui Ai, é... Olá, médico Hokage, olá É verdade que o senhor Sasuke tá falando que a minha esposa está grávida? Sim E é de dois meses Dois meses? Dois meses Dois meses é o tempo certo que eu parei de meio que te falar com ela Isso não é meu, tio Sasuke Ele não é meu, esse filho Tá, então é de quem? Não sei Sarada Sarada Não é possível que ela... Não, 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 não Não, 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 não Para Não é possível de o Sasuke de quem? Não O que? Não pode ser O que? Não O que você tá pensando? Não, 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 não O que você tá pensando? Não, 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 não O que você tá pensando? Não pode ser isso que eu tô pensando, não, 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 não Como assim, Boruto? Não, eu acho que é coisa da minha cabeça, tio Sasuke Como assim? Eu não vou nem falar, não quero falar Fala! Não Não posso Sabe quem é? Ela tá te traindo? Não, mas eu acho que... Talvez eu saiba de quem que é essa... De quem? Eu não posso falar até da certeza, tio Sasuke Estou com medo disso, hein? Tá, tudo bem Manda só o saluto Indo em casa Rapidão, tio Sasuke Tá, eu tô indo Meu Deus do céu Não é possível Não É meu, é meu O filho é meu O filho é meu O filho é meu Não é possível que seja de outra pessoa Não é possível É meu É meu É meu É meu É meu É meu Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível